E hoje na sessão plenária do Supremo, o tema predominante é matéria penal. E quem está aqui para comentar o assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Explica para a gente o que está na pauta para julgamento. Bom, como você mesmo mencionou, realmente a pauta hoje é tipicamente penal. Nós temos uma pauta temática, ao todo constam 11 processos, são 9 habeas corpus. Nós temos também um embargo de declaração, que é um tipo de recurso que foi apresentado contra o recebimento de uma denúncia. E temos um agravo regimental que também foi apresentado em relação a uma ação penal que está em tramitação na Suprema Corte Brasileira. Bom, um dos temas que está na pauta, eu poderia citar, é o habeas corpus que envolve uma discussão no que diz respeito ao tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado é uma figura prevista na lei de drogas em que aquele que o pratica, desde que ele seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à organização criminosa, ele pode ter a pena reduzida de um sexto a dois terços. E aí, ele existe, então, esse benefício que é configurado na lei para essas pessoas que são primárias, bons antecedentes, etc. Nessas situações, o que se discute é se essa figura, tráfico privilegiado, ela é ou não considerada como crime hediondo. Porque a lei de crimes hediondos, na verdade, e a Constituição Federal, ela equipara a crime hediondo no tráfico de entorpecentes. Então, a grande discussão aqui na Suprema Corte é exatamente saber se essa figura, por ter esse direito a esse benefício, se ela também é ou não, esse caráter de hediondez, é possível de ser afastado em razão dessas questões de primariedade, bons antecedentes. Um outro habeas corpus que também está na pauta, também diz respeito à lei de drogas. É no que diz respeito à liberdade provisória. A lei de drogas estabelece que, na verdade, todos aqueles que estão sendo processados, estão respondendo a um crime de tráfico de entorpecentes, eles não podem ter direito à liberdade provisória. Então, o Supremo Tribunal Federal já chegou a analisar esse tema em 2012 e, na oportunidade, ele declarou inconstitucional essa vedação prevista na lei de drogas. Hoje, o tema volta ao plenário, na análise de um habeas corpus e os ministros devem aí, então, provavelmente nós temos aí uma composição diferenciada da corte, vamos aguardar para ver de que forma que esse julgamento vai ser finalizado. Como é que está o julgamento até agora? Bom, nós tivemos, na verdade, dois ministros em relação a esse habeas corpus já votaram. O ministro Joaquim Barbosa já aposentado e o ministro Dias Toffoli. Então, o julgamento foi suspenso e agora os demais ministros deverão proferir os seus pronunciamentos. Embora existe um precedente da Suprema Corte no sentido de declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo, a gente tem uma expectativa de que o julgamento prossiga nessa linha, mas é preciso verificar quais são os votos dos ministros a partir de então e se há algum aspecto que venha a diferenciar esse caso em relação àquele outro que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O STF já tem uma súmula sobre esse assunto? Sobre esse assunto, especificamente, não. O que acontece nesse caso, Érica? O Superior Tribunal de Justiça, ele indeferiu uma medida, um pedido de liminar que foi feito no habeas corpus. Existe uma súmula que é a 691-691 da Suprema Corte, que ela veda a supressão de instância. O que significa dizer? Olha, para um habeas corpus ser analisado aqui no Supremo, é preciso que a instância inferior, a instância anterior, tenha analisado, não só a liminar, mas o próprio mérito do habeas corpus. E aqui na Suprema Corte, quando esse habeas corpus foi impetrado, somente a decisão liminar é que havia sido indeferida pelo Superior Tribunal de Justiça. O que a defesa, inclusive, argumenta é que o caso da ilegalidade da prisão seria tão flagrante que afastaria, inclusive, a incidência dessa súmula 691. Então, tudo isso será analisado pelos ministros nessa sessão de hoje à tarde, que inicia logo mais às 14 horas. Está ótimo, Gisele. Daqui a pouco a gente volta, então, para falar dos outros assuntos que estão no plenário de hoje. Um minutinho, por favor. O Supremo Tribunal Federal deve analisar também nesta tarde habeas corpus que tratam de princípio da insignificância. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar também esse assunto para a gente. Gisele, quando se aplica o princípio da insignificância, o que acontece? Na verdade, não tem nenhuma consequência penal. Existe uma teoria que estabelece que, para que haja o crime, é preciso que um fato, tem que ser típico, ou seja, tem que estar descrito na legislação como uma conduta típica, tem que ser ilícito e tem que ser culpável. E quando eu tenho essa insignificância, significa dizer que aquele fato, ele não tem a menor condição de ofender, ainda que minimamente, um bem jurídico protegido. Então, quando eu estou diante do princípio da insignificância, significa dizer que aquela situação, ela é atípica, porque ela não ofendeu, da maneira como o nosso ordenamento jurídico prevê, ela não ofendeu de uma forma significativa o bem jurídico ali protegido. Então, a consequência lógica que se tem a partir da aplicação do princípio da insignificância, é exatamente a absolvição daquela pessoa por atipicidade da conduta. Então, um dos requisitos previstos para a configuração do crime, eles não se encontram configurados e aí, a consequência é exatamente essa. A pessoa é absolvida e não há nenhuma consequência no âmbito, na esfera penal. E existe algum caso em que não é possível aplicar esse princípio? O Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, discute esse princípio da insignificância. Nós já tivemos oportunidade, por exemplo, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que naqueles casos de militar, que é flagrado com uma pequena porção de substância entorpecente para uso próprio, que nesses casos não seria possível aplicar o princípio da insignificância, porque a justiça castrense é uma justiça que prima pela hierarquia e obediência. E no âmbito da justiça militar, a pequena quantidade de droga para uso próprio não pode ser considerada como uma conduta insignificante. Há outras decisões na Suprema Corte, no sentido de que, quando aquela pessoa que acaba envolvida numa situação em que se argumenta a aplicação do princípio da insignificância, ela reiteradamente pratica ilícitos, ou seja, ela é reincidente, também seria uma situação em que não se aplica o princípio da insignificância. Outros casos, na hipótese em que se tem um furto qualificado, então toda situação de crime qualificado também afastaria a aplicação do princípio. E o princípio também exige alguns requisitos para que ele possa efetivamente ser aplicado. Dentre eles, eu poderia citar a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da própria lesão jurídica. Então, são todas essas questões que devem ser analisadas no caso concreto, aliadas aí com esse posicionamento da Suprema Corte. Nesses três casos, inclusive, que estão na pauta, o relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, e ele entende que a ordem deve ser deferida nos três casos. Ele entende, inclusive, que deve ser aplicado, sim, o princípio da insignificância, até porque se esse princípio da insignificância não for aplicado, isso acabará gerando uma superlotação carcerária para crimes de menor potencial ofensivo. Rapidamente, para a gente encerrar, são três processos que estão na pauta sobre esse tema? Três habeas corpus, esses três habeas corpus todos são da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, apenas ele votou no momento, então, depois do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, esse julgamento foi suspenso. E é interessante até a gente mencionar que essa característica da pauta de hoje à tarde, vários processos, eles começaram a ser julgados nas turmas, né? E aí, durante as discussões no julgamento da turma, decidiu-se, então, afetar esses julgamentos ao plenário da Suprema Corte. Então, na pauta de hoje à tarde, nós temos diversos que tiveram o julgamento iniciado na primeira ou segunda turma e que agora estão sendo julgados pelo plenário da Suprema Corte brasileira, com a possibilidade de manifestação dos 11 ministros. Tá ótimo, Gisele. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, a respeito da pauta do plenário desta tarde. Amanhã a gente volta para falar da quinta-feira. Ok, até lá. Obrigada. Obrigada.